Falar mais um pouco dos dados, de como está a situação epidemiológica no mundo, aqui no Brasil e na nossa região, e falar também do fluxo de notificação, então como vocês vão notificar, como vai proceder quando identificar um caso suspeito, tá ok? Então, voltando aos dados, né, o professor Caseiro já começou, Marcos Caseiro já começou a falar a respeito disso, atualizar a gente a respeito dos dados, esses dados são da OMS, tá, eu já vou passar para esse outro slide aqui, que é daquela Universidade Johns Hopkins, que aí mostra eles atualizados em tempo real, tá ok? Hoje lá, às 5 da manhã, esses dados passaram por uma atualização, tá? Justamente aquilo que o professor Marcos Caseiro trouxe para vocês. Então, 76 mil casos, 727, né, casos confirmados no mundo, né, 2.247 óbitos pelo novo coronavírus, né, e ele já tem esse número de 18 mil casos já recuperados, tá? Esse mapa, esse gráfico aqui mostra bem para a gente, é aquilo que o professor também estava falando, em relação à curva dos casos, né? A gente vê esse pico, né, em vermelhinho são os casos confirmados, tá? E em verde os recuperados, e aí a gente está vendo essa curva já, que já parece já ter tido o seu pico máximo, parece, né? E aí já está com um declínio, né? Essa outra curva aqui está lá disponível no site do Ministério da Saúde, tá? E mostra os dados do mundo também, aqui a mesma curva mostrando para vocês aí, parece que a gente está, então, em declínio do surgimento aí de novos casos confirmados e uma diminuição aí da velocidade da transmissão da doença, tá? Então, assim, só para a gente trazer, então, agora os dados do Brasil, né? Tem o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância e Saúde, eles monitoram, então, antes da notificação, há todo um cuidado, um trabalho de monitoramento de rumores, então, de notícias, né? Isso para todos os agravos, né? Todas as questões envolvendo vigilância em saúde. Então, por exemplo, até o dia 7 de fevereiro, eles avaliaram, de janeiro, né? Até 7 de fevereiro, eles avaliaram mais de 80 mil rumores. E aí, desses, 238 relacionados à infecção pelo novo coronavírus, tá? Apesar disso, né? Isso não quer dizer notificações, tá? Como já foi colocado, depois vou reforçar com vocês a definição de caso suspeito, que a gente tem as três possibilidades de encaixar o paciente sintomático como caso suspeito, a gente já vai trazer mais para frente sobre isso, né? E aí, o que que a gente tem? Nossa, ficou ruim, gente. Mas, isso eu peguei agora de manhã. Então, esses dados são os... a gente falou dos rumores, né? 238 rumores, tá? Casos notificados no Brasil. Casos que realmente se enquadraram como casos suspeitos, tá? Então, foram 51. 51 casos, não está dando para vocês verem aqui. 50 já foram descartados, né? E um caso permanece em investigação, tá? Justamente este um caso, adivinha de onde é? É um caso de Santos, tá? Notificado pelo município de Santos. É um caso que efetivamente se enquadrou como uma suspeita, tá? Aqui a notícia que o Ministério divulgou ontem, falando que já foram descartados 50 casos e que esse permanece aí em investigação, né? E aí, aqui, esse boletim, é interessante que vocês já vão vendo, vão acessando os boletins, né? Vendo como vocês podem acessar esses dados lá na rotina de vocês, de trabalho. Então, esse boletim aqui do Estado, tá mostrando justamente isso, né? Aqui, ó, os nossos casos aqui que residiam no Estado de São Paulo, que foram notificados, aliás, pelo Estado de São Paulo e esse último, único suspeito aqui, notificado por Santos. Tá bem clarinho, não tá dando para enxergar bem. Bom, enfim, como que ficou, como que a gente tem a história aí das notificações, dos casos aqui da Baixada, né? Já falou do Brasil, vamos falar aqui da nossa região, da Baixada Santista. De seis notificações que o grupo de vigilância epidemiológica recebeu, né? Apenas um cumpriu a definição de caso, que é esse caso notificado pelo município de Santos, tá? Dessas seis notificações, que não cumpriram definição, não entraram lá para a base nacional do Ministério da Saúde, dos dados, justamente foram excluídas porque não se enquadravam, né? Mas foi investigado, foi avaliado e depois foram excluídas. Mas entraram para nós como notificação. E aí foram enviadas amostras para o IAL, o IAL procedeu, realizou os exames. Três deles foram descartados, não foi identificado nenhum vírus, dos vírus pesquisados pelo IAL e três deles o laboratório conseguiu identificar. Um como influenza A, outro influenza B e outro como rinovírus. Só a título de curiosidade aí para vocês. Este caso, então, em questão, do qual a gente estava falando, ele já foi, então, descartado laboratorialmente. Então, o resultado dele está aqui dentro desses de descarte laboratorial. Então, hoje o Ministério deve já publicar isso, né? Que esse caso já foi descartado laboratorialmente, tá? Foi um caso só para vocês saberem, um caso que tinha tanto a questão sintomática, né? A questão dos sintomas, sinais e sintomas para a doença, mais o vínculo epidemiológico. Era uma criança que fez uma viagem para a China. Aliás, ela residia na China e voltou para o Brasil. Dentro do período dos 14 dias, tá? Então, vamos pensar um pouquinho no papel da vigilância epidemiológica, né? Em relação ao novo vírus. Esse novo vírus aí, o coronavírus, o Covid-19. Para a gente pensar um pouco em vigilância epidemiológica, primeiro a gente precisa pensar o que é epidemiologia e o que é vigilância, né? Então, a gente trouxe um pouquinho desses conceitos para vocês. Na verdade, a epidemiologia, então, ela estuda a distribuição das doenças, né? Essas características das doenças para pensar em recomendações e medidas de controle. É isso que a epidemiologia faz de modo geral, né? E o vigilância é o quê? É o vigiar, é o cuidar, é o prevenir, né? É a precaução. E é isso que a gente faz lá na vigilância epidemiológica, então. A gente trabalha, então, com prevenção, com precaução e com orientações das medidas de prevenção e controle dos agravos, né? De notificação, tá? Essa é a forma que a gente trabalha. Então, essa é a definição que a gente tem aí, sucinta. Então, pensando nisso, como já foi falado aqui pelos demais palestrantes, a vigilância epidemiológica deste novo vírus, né? Todos esses conceitos, esses conhecimentos ainda estão sendo trabalhados. Ainda tem muito para descobrir, né? Já se descobriu muito, já se conheceu bastante sobre a doença. O doutor Marcos Caseiro trouxe vários artigos para nós, o doutor Gustavo. Mas ainda tem muito para conhecer, né? Então, a vigilância deste novo coronavírus, ela vai mudar de acordo com essas mudanças. Tanto com a mudança das questões técnico-científicas, como com a questão do cenário epidemiológico, né? A princípio, nós, então, não temos casos confirmados. Nós tivemos, então, suspeitas no Brasil, né? Então, tudo isso vai mudando, vai sendo dinâmico. Então, daqui a dois dias, vocês podem receber novas orientações sobre essa doença, novas recomendações, uma nova definição de caso. Vai depender de como ela vai se comportar, tá bom? E dos conhecimentos que forem surgindo, né? Então, pensando nesses conceitos que a gente trabalhou, né? Os objetivos, então, da vigilância epidemiológica de modo geral são justamente esses. Então, atualizar os serviços de saúde com base nos conhecimentos disponíveis, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É o que a gente fez lá no dia 10 de fevereiro, também lá no nosso sede do prédio do DRS. Foi feita uma etapa anterior desta capacitação, em conjunto com o Emílio Ribas Guarujá. E nós estamos aqui hoje, né? Para dar continuidade a isso. Essa atualização, essa capacitação, essa disseminação de informações epidemiológicas, né? Mas não tem como fazer e atuar corretamente, adequadamente, se vocês não tiverem o conhecimento, né? Então, outro objetivo essencial, então, evitar a transmissão, evitar a propagação desse vírus para outros comunicantes e para profissionais de saúde. Evitar, então, a gravidade, evolução para óbito dos casos e orientar as condutas, né? Recomendar as condutas, são papéis da vigilância epidemiológica. E também acompanhar todos os números, né? A tendência de letalidade, etc. Só para a gente, então, pensando, né? Como a gente está aqui no raciocínio da vigilância epidemiológica, a gente tem várias legislações que embasam o nosso trabalho. E desde o surgimento do novo vírus lá na China, o Brasil já foi publicando, já foi se adequando com marcos, né? Com legislações em relação a isso. Então, em 22 de janeiro agora desse ano, foi ativado o COI, né? Que eles chamam de Centro de Operações de Emergência. Em 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde já declarou emergência em saúde pública pública, de importância nacional, apesar de não termos casos confirmados da doença no país, mas essa declaração já foi publicada, né? E aqui tem uma, a gente traz para vocês, só para vocês saberem que esse decreto de 2011, ele fala justamente o que que é, né? Define sobre a declaração de emergência em saúde pública. E essa aqui, essa última normatização, o decreto de 6 de fevereiro, fala sobre as medidas de enfrentamento. Então, como que o país, de modo geral, vai enfrentar essas questões de quarentena, todas essas questões envolvendo o enfrentamento do novo coronavírus quando ele chegar, tá? Se ele chegar, né? De repente não chega. Esperamos que não chegue, né, gente? É isso que a gente tem colocado desde o início, né? Fazer todos os esforços para barrar esse vírus aqui para nós, né? Para o nosso país. Mas é isso, se ele chegar, a gente precisa estar preparado, né? Que é isso que a gente está tentando fazer aqui com vocês hoje. Então, assim, essas três definições já foram trazidas, mas eu vou falar novamente, porque como o doutor Gustavo falou, vocês têm que sair daqui sabendo disso, tá, gente? Notificar direitinho e entender como que o paciente se enquadra dentro dessas três definições, tá? Então, o primeiro caso. O paciente tem que ter febre, então. E, então ele tem que ter mais, ele tem que ter febre e sinais e sintomas respiratórios. Tosse, dispineia, dor de garganta, etc. E, obrigatoriamente, ele tem que ter viajado para uma área de transmissão local, né? Que o grande foco é a China mesmo, onde está, né? Apesar de estar e ter casos... Acabei não passando a lista de países com casos, mas são mais de 20 países com casos confirmados, mas o grande foco de transmissão é a China. A China como um todo, né? Então, ele tem que ter histórico de viagem para uma área de transmissão. Ok. Então, é isso. Situação 1, febre e sintoma respiratório, mais viagem para a área de transmissão nos últimos 14 dias, tá? Nos últimos 14 dias do início de sintomas. Por que 14 dias? Porque é lá o período de incubação do vírus, que já foi bem explicado aqui, tá? Então, por isso esse período de 14 dias antes dos sintomas. Situação 2. Febre, mais sintoma respiratório e mais o histórico de um contato próximo com o caso suspeito. Então, essa pessoa tem a febre, o sintoma respiratório e ela entrou em contato com o caso suspeito do novo coronavírus. Situação 3. Febre ou, então aqui essa diferença, até porque a pessoa aqui nessa terceira situação aqui, ela entrou em contato com o caso confirmado do novo coronavírus, né? Essa situação aqui está mais longe ainda para nós, afinal não temos caso confirmado aqui. Mas, enfim, essas três situações têm que ser avaliadas, ok? Então, febre ou sintoma respiratório e contato próximo com o caso confirmado. Então, essa é a terceira situação. E aí aqui só umas definições complementares. Tudo isso está posto no protocolo do Ministério da Saúde, né? Nos últimos boletins e também naquele protocolo de tratamento, tá? Tudo do Ministério da Saúde e protocolos também do CVE. Aqui a gente tem a questão da febre, né? Como já foi dito, pode não, o paciente pode não apresentar febre se for idoso ou se tiver uma condição de imunossupressão, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, né? E essa definição é bem importante aqui, ó, para a gente estar atento a essa questão. O contato próximo é realmente próximo, né? Afinal, a transmissão se dá por gotículas. E aí realmente a pessoa tem que ter um contato ali de dois metros, cerca de dois metros, com aquele caso suspeito ou o caso confirmado, tá? Então, ele tem que ficar próximo e por um período prolongado, sem uso de EPI, né? Ou seja, então, esse local para compartilhar pode ser uma sala aqui como a nossa, pode ser o meio de transporte, né? O voo, o ônibus, etc, tá? Outras definições presentes, outras definições do Ministério da Saúde, tá? O caso provável é aquele que tem um resultado laboratorial inconclusivo para o novo coronavírus. O caso confirmado, não precisa nem falar, né? Ele tem um resultado laboratorial, né? Todos os casos vão ser confirmados laboratorialmente, né? Na China é uma situação diferente, eles já estão confirmando o clínico epidemiológico porque eles estão em epidemia, né? Caso descartado, ele foi descartado, foi coletado a amostra e foi identificado um outro agente ou foi negativo para o coronavírus. Aqueles casos que a gente trouxe aqui da Baixada, né? Os três casos foram todos, aliás, os seis, foram todos descartados, tá? E caso excluído é aquele caso que não se enquadra. Então, dos nossos casos da Baixada, a gente recebeu seis notificações, cinco foram excluídas, né? E uma entrou para a base do Ministério da Saúde. E só para a gente pensar um pouquinho nessa terminologia da transmissão local também, é o local onde estão efetivamente ocorrendo casos, né? Do novo coronavírus entre pessoas, né? Com o vínculo epidemiológico, né? Então, a gente já falou sobre os dados, né? Sobre o número de casos aí no mundo, no Brasil, as suspeitas, suspeitas da nossa região. Já falou do papel da vigilância epidemiológica, né? O que é isso, né? Essa história toda aí de vigilância epidemiológica. E aqui é um dos grandes objetos aí do nosso trabalho diário na vigilância epidemiológica, que é a notificação, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito da notificação, então, desse fluxo de notificação. Sempre pensando que notificação e investigação têm que andar juntas, né? Então, não é só preencher ficha, fazer as coisas de forma mecânica, é realmente pensar naquele caso e complementar, né? Perguntar a história do paciente, né? Toda essa questão do vínculo epidemiológico que a gente falou, tá? Então, a Miriam também trouxe um slide desse aí, desespero, indecisão, vou sair correndo, vou embora. Não, vamos notificar, vamos investigar esse caso, de repente ele não é nenhum caso, ele não está condizente, ele não vai entrar, né? Mas, primeiro, eu preciso avaliar e identificar aí as características do paciente para poder entender, né? Então, assim, a notificação da lista nacional de doenças de notificação obrigatória, ela é obrigatória para essas doenças que a gente já vai passar para vocês. Então, todo profissional de saúde tem a obrigatoriedade de informar, informar, de comunicar, né? Por meio das fichas de notificação, aquelas doenças, tá? O novo coronavírus, ele não tem uma linhazinha aqui específica dele, tá? Essa lista foi até atualizada essa semana, mas o novo coronavírus, ele se encaixa aqui, nos eventos de saúde pública, tá? De importância nacional, é aqui que ele se encaixa, tá ok? Então, diante disso, a gente já sabe como notificar, como é que tem que fazer, eu já sei a definição do caso suspeito, né? Então, eu tenho a obrigação de notificar, tá certo? Como que deve ser feita, então, essa notificação? Por ser um evento, né, uma emergência de saúde pública, de importância internacional, é a classificação desse novo vírus agora, então, ele tem que ser notificado imediatamente, tá? Tem certas doenças lá daquela lista imensa, que tem essa característica, o coronavírus é um deles, tá? Notificação imediata, ou seja, em até 24 horas, tá? Então, assim, a gente, nós do grupo de vigilância epidemiológica, entendemos que essa notificação, o ideal é que o serviço de saúde que atendeu esse paciente, envia a notificação preenchida ali manualmente, a ficha mesmo, da forma como faz para outras doenças, para dengue, para o HIV, para AIDS, etc., para chikungunha, o que for, para influenza, vai preencher a ficha manualmente, vai informar este caso para a vigilância epidemiológica do município, e a vigilância epidemiológica do município vai entrar em contato conosco, da regional estadual, para, e aí a gente encaminha essa ficha para o nível estadual, que vai parar lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília, tá ok? Então, dessa forma, o município, a vigilância epidemiológica municipal consegue ter controle, consegue acompanhar com cuidado cada um dos casos suspeitos que forem surgindo, tá? Porque, assim, o serviço de saúde, ele tem a opção de já digitar diretamente no sistema online, que já tem disponível do Ministério da Saúde, mas, particularmente, a gente acha que esse formato de mandar para a vigilância municipal é mais interessante nesse sentido, claro, de forma rápida e imediata, né? É importante, assim, vocês vão ver, eu vou passar a ficha para vocês, mas não vai dar para ver muito detalhe, na ficha não tem grandes detalhes sobre a história de deslocamento desse doente, então, quando que ele voltou da viagem, qual que é o voo dele, o nome da empresa aérea, enfim, por onde ele andou, passou, etc. Essa trajetória dele tem que ser escrita, tá? Tem que ser escrita pelo profissional, tem que ser perguntado isso aí na conversa com o paciente, tá bom? E isso tem que ser escrito e depois informado, né? Isso tudo faz parte dessa tal investigação epidemiológica, tá? Então, aqui, ó, a carinha da ficha, ela é, como eu falei, é o sistema online, está lá disponível, mas você vai lá, toca e imprime a ficha tranquilamente e preenche ela manualmente, né? Aqui a ficha com dados pessoais aqui nessa primeira, nesse primeiro trecho da ficha, aqui questão de sintomas, é a questão de identificar se o paciente tem alguma comorbidade ou não, tudo isso deve ser citado, preenchido aqui na ficha, ela é bem prática, né? É de checklist, então é prática de preencher, tá? A questão aqui do vínculo epidemiológico dele está descrito aqui, ó, se ele viajou, se ele não viajou, se ele teve contato com o caso suspeito, toda aquela história que a gente contou para vocês das três situações para suspeitar de um caso do COVID-19, tá? E aqui, o paciente está hospitalizado, etc. E aqui, como a gente já falou, esse que é o link, tá? Para digitar direto no sistema, né? Esse é o link do Ministério da Ação, onde está lá disponível essa ficha e já cai direto no Banco Nacional, tá ok? Ah, aqui, só para constar aqui para vocês, tem um novo CID, né? Que foi, que já foi elaborado, enfim, já foi divulgado para esse novo coronavírus, que é o 07.1, tá? E só para encerrar, então, com vocês, a gente só trouxe aqui para, complementando, né, as informações já foram passadas, o hospital, então, de referência para a internação aqui na Baixada, ou seja, a internação de casos graves, né, aqui na nossa região, é o Emelio Ribas, agora já, né? E para gestantes, a princípio, é o Hospital Guilherme Álvaro dos Santos, tá ok? E tudo, toda essa questão é, a referência é via CROSS, né? Via Central de Regulação, tá? Então é isso, gente, obrigada. 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 Obrigada.